Vários anos, nós tivemos aqui uma muralha de fortificação, isso foi no século XVI, e a cidade, como o nome, a cidade de terra. Então, a muralha, esta muralha, como fosse uma água, foi demolida depois no século XVII, e segundo a ordem do nosso estado, segundo a ordem dos dirigentes, era necessário construir cá uma das estradas mais lindas naquela época, para dar a possibilidade...